Skins iradas para o seu console é na Popiart Skins. Links e cupons de desconto na descrição. Se inscreve no canal, um detalhe que eu adoro quando você se inscreve no canal, ativa esse sininho, principalmente, esse é o melhor detalhe de todos, ativar esse sininho para receber as notificações e o segundo melhor detalhe de todos é quando você deixa o like, cara, é um detalhe tão minucioso, mas que faz tanta diferença, olha que lindo, olha que combinação, que poesia começando esse vídeo, mano, então deixa o like aí e é claro, bora agora ver detalhes que todos nós amamos nos videogames, partiu! Vamos lá, começando com um detalhe que se você fala sobre ele sem se referir a videogames, todo mundo vai achar que tem uma conotação sexual, só que não é, porque eu tenho certeza que todo mundo aqui curte quando o seu personagem fica molhadinho ou molhadinha nos videogames. Isso mesmo, cara, quando você está jogando um game, você entra na água com o seu personagem, seja no mar, seja no lago, seja na piscina, seja na chuva, seja em qualquer coisa molhada e realmente o personagem fique com uma aparência de molhado, dê para você ver as calças molhadas, a camisa molhada e principalmente o cabelo mudando de aspecto, né, às vezes o seu personagem tem um cabelo maior, mais comprido, esse cabelo cair na cara dele, ficar pesado, né, é muito legal esse tipo de detalhe. Ainda mais, olha as ideias quando esse detalhe é mais detalhado do que devia ser, porque uma coisa às vezes é comum, se você mergulha com o personagem na água e sai, ele está molhado, já é algo muito legal. Mas tem alguns jogos que fazem questão de ainda por cima esse personagem molhar por partes, então vamos supor que você molhe as pernas só, sei lá, numa praia, no comecinho ali na beirinha da água e volte. Aí sim é um detalhe mais legal ainda, porque ele não vai se molhar por inteiro e se vai mostrar, por exemplo, que ele só está com as calças molhadas ou só o sapato molhado, é um detalhezinho muito bacana. Eu, particularmente, testo em tudo que é jogo, cara, eu sempre faço questão de entrar na água ou se está chovendo, né, ir para um lugar seco para ver se o personagem realmente se molhou. É claro que tem jogos que tem um destaque muito grande nisso, como, por exemplo, Uncharted 4, mano, onde o Nathan Drake, além de se molhar por partes, o cabelo dele também muda bastante, cai sobre a cara dele e tal. E tem uma cena do jogo, que é um momento específico da campanha, que está chovendo muito, que é uma das chuvas mais bem feitas que eu já vi no jogo, que além da chuva ser muito bem feita, o jeito que o Nathan se molha é muito bem feito. Algo escorrendo toda dele, assim, você realmente se sente que está no meio da chuva, cara, é muito bem feito, você sente o frio que ele está passando na chuva. Então, quando o personagem ou a personagem fica molhadinho ou molhadinha no jogo, é muito maneiro, mano, muito foda. Está estritamente proibido fazer piada maliciosa com esse detalhe aqui. Outro detalhe interessante, parecido com esse de ficar molhado, pois também envolve a aparência física do personagem, é tudo que tem a ver com sujeira nele ou até danos, né. Vamos imaginar, então, que o personagem se sujou por causa de uma briga, né, então ele está todo sujo de terra, sujo de sangue, de machucado, de cicatriz e coisas assim. Esses detalhes envolvendo esse tipo de coisa, seja com sujeira mesmo ou com sangue machucado e coisas assim, são muito bacanas e a gente sempre dá uma atenção muito grande a eles. Por exemplo, já no Playstation 2 eu pagava muito pau pra The Warriors e pra Death Jam Fight for New York, que eram jogos de briga, o The Warriors sendo de beat'em up e o Death Jam sendo de luta, onde o seu personagem começa a lutar numa boa, né, começa tranquilão e aí quando você vai apanhando, batendo, tomando porrada, o personagem vai ficando todo lascado, cara. Vai ficando com o olho roxo, sangue saindo da boca, corte, hematomas e tudo mais. São detalhes muito bacanas, olha só, já tinha no Playstation 2. E hoje em dia isso também acontece bastante em jogos como Max Payne 3, que tem detalhes muito reais em relação a onde os inimigos recebem tiros, né. O próprio Red Dead Redemption 2, onde você pode ficar sujo de terra por cair na terra, na lama, né. Tem até aquela cena clássica do jogo, que você vai brigar no bar, o cara te joga na lama e fica os dois todos lamacentos, cheio de lama e sangue junto, é bem maneiro. Até mesmo os jogos mais lineares, que o personagem vai ficando lascado ao longo da aventura, como o Tomb Raider ou o próprio Sharted. Tipo, a Lara Croft começa bonitinha de boinha, vai passando o jogo, ela vai ficando suja, ensanguentada, suada, toda lascada. Então esse tipo de detalhe que envolve o estado físico do personagem, seja em relação a machucados e dano, seja em relação a sujeira, é bem bacana e dá uma verossimilhança pra tudo que acontece no jogo, né. E aí se você mistura esses detalhes com o ficar molhado, é mais legal ainda, aí fica 100%. Você presta atenção nesse tipo de coisa? Comente aí! Agora, saindo no que acontece no personagem e indo pra o que ele faz com o mundo ao redor dele, um detalhe que todo mundo, certeza que presta atenção, sempre dá aquela verificadinha de leve, são pegadas, cara. Pegadas em terra, em barro, em neve, todo jogo que você passa por algum ambiente que você sabe que seu personagem vai deixar uma pegada de alguma coisa, você dá uma olhadinha pra ver se realmente ele tá deixando. Pega o exemplo de God of War, por exemplo, do novo God of War, que tem bastante parte de neve, né, e você consegue ver as pegadas deixadas pelo Kratos, pelo Atreus, e inclusive a neve ela é muito realista. Se você vai empurrando ela, ela vai fazendo montinho, ela vai saindo ao ponto de começar a aparecer o próprio chão debaixo da neve mesmo, né, aparecer grama, aparecer terra. São detalhes bem bacanas, eu lembro até hoje do Shadow of the Tomb Raider, que tem momentos que tem muito barro, lama, que você vai andando com a Lara e ela vai esparramando a lama, né, não só deixando pegada, mas vai esparramando. E também vai aparecendo a água que tá ali, né, porque o barro ali tudo é encharcado de água, né, cara, então você vai andando, vai fazendo pocinha de água. É muito bem feito. Olha só como esse detalhe realmente é relevante, porque ele foi adicionado até mesmo no FIFA, por exemplo. Eu lembro que uma das novidades do FIFA 14, do Xbox One e Play 4, né, da nova e agora atual geração, era que o campo sujava ao longo da partida. Então você começava a partida com o campo limpinho, bonitinho, chegava no final dela com o campo cheio de, sei lá, papelzinho que a torcida jogou, com marca de spray que o juiz marcou no chão de alguma falta, marca de carrinho que ficava certinho onde o jogador dava o carrinho ali e ficava marcado. A própria grama, cara, se mexendo, né, ela amassando quando o jogador pisa. Se você pega e dá um replay nos FIFA atuais e vê o jogador, o pé dele, se dá um zoom no pé dele na bola, você vê que eles realmente amassam a graminha, é muito legal. E até nas partes com chuva, ficando lá macento e coisas assim. Então detalhes que envolvem você pisando no cenário, seja em terra, barro, neve ou até na grama de um jogo de esporte, são muito maneiros e são bem legais da gente ficar experimentando, né. Pisa aqui, volta ali, dá uma olhada, tenta jogar algum poder pra ver o que acontece, uma granada, é bem bacana. Agora, esse é um detalhe aqui específico para jogos do Homem-Aranha e que todo mundo vai concordar, até quem não gosta de jogo do Homem-Aranha vai concordar com isso aqui. Que um detalhe muito bacana em qualquer jogo do Aranha que a gente ama e que chegou no seu supra-sumo no Spider-Man PS4 é a teia justamente grudar na jossa do prédio. Pois, né, a gente já tá muito acostumado com jogos do Homem-Aranha onde ele joga a teia no céu e tem muitos exemplos até recentes pra isso. Pega, por exemplo, The Amens e Spider-Man 1 e 2, que são os jogos baseados nos filmes do espetacular Homem-Aranha, onde ele joga a teia no céu, cara. Em muitos momentos ele joga no infinito. Se pegar exemplos de jogos do Homem-Aranha de PS1 e tal, até do Play 2 um ou outro, o Homem-Aranha joga a teia no além. Muita gente falava que a teia dele grudava na lua pra ele poder fazer o web-swing. Então, realmente é satisfatório ver quando um jogo do Homem-Aranha consegue fazer com que a teia prenda no prédio. O que começou lá com o Spider-Man 2 do Play 2 e agora no Spider-Man PS4, onde é muito mais bem feito. Porque o do Play 2 ela prendia ali, mas meio bugadão. Era só o fiozinho que você via ali entrando dentro do prédio, basicamente. Era bem básico pra um jogo de Play 2, né? Já no Spider-Man PS4, cara, você vê o detalhinho dela grudando na parede mesmo até fazendo movimento de acordo com como você se mexe. É muito bem feito, mano! E é extremamente satisfatório, cara, ver o Homem-Aranha realmente soltando teia no prédio, tá? Ainda mais se você precisa estar na altura, abaixo dos prédios pra ele conseguir fazer essa ação, né? E quando você põe o modo foto, por exemplo, no Spider-Man PS4, você dá aquele zoom e vê que a teia realmente grudou no prédio. Nossa senhora, que ponto chegamos, hein? Pra um cara da minha idade, o mais velho, né? Eu tenho 25 anos, que cresceu com jogos do Homem-Aranha vendo ele jogar teia na lua. Ver isso no Spider-Man PS4 é um alívio muito grande. E por isso que eu adicionei nessa lista. É um detalhe minucioso que faz toda a diferença pra fã de jogo do Homem-Aranha. Um último detalhe, que é um que ficou muito bem feito nos jogos do Batman, mas que em outros jogos me irritou pra caramba. Principalmente em um dos meus jogos favoritos, que é o Assassin's Creed 2. Que tem a ver com capa, cara. Assim, capa de super-herói, capa que você coloca nas costas mesmo, entendeu? Sempre um detalhe muito bacana quando tem uma capa que reage bem a vento, essas coisas, até a chuva. E que também não fica entrando no personagem. Lembra aquele lance de que objetos 3D costumam serpentar um dentro do outro, como cabelo e tal? Então, o mesmo vale pra capa. E uma coisa que me irritava muito no Assassin's Creed 2, cuidado com o que eu vou falar aqui. Porque é isso que eu vou falar aqui, não dá pra desver, tá bom? Então, se você nunca percebeu isso, você vai perceber e nunca mais vai esquecer. Que é o seguinte, no Assassin's Creed 2, toda vez que você corria pra valer com o Ezio, o ombro dele passava por dentro da capa dele. Bem bugado mesmo. E isso era muito explícito, muito visível. E agora que você percebeu, você vai ligar pra isso pra sempre. Então, esse tipo de coisa já me irritava pra caramba. E ainda bem que, por exemplo, jogos como Batman Arkham, principalmente o último, né? O Batman Arkham Knight. Eles trouxeram a tecnologia com a capa do Batman, que é muito bem feita, cara. E dá um gostinho de ver. Onde a capa tem uma física muito bem feita, muito natural. A capa reage de acordo com onde o vento bate. Reage com a chuva, no caso do Batman Arkham Knight. E não fica entrando dentro do personagem. Pra mim, o supra sumo de capa, com certeza, é o próprio Batman Arkham Knight, cara. Ela é muito bem feita. E os efeitos que a chuva tem nela e ela tem na chuva, deixam ainda mais bonita. Como quando, por exemplo, você abre ela, né? Pra sair planando com o Batman. E a chuva toda é esvoaçada pros lados. É muito bonito, meu. Então, um detalhe pequeno também, que dá uma diferença da hora, são as capas de personagens, mano. Sendo que agora eu acabei de criar um toque em você. Toda vez que você for jogar Assassin's Creed 2, você vai perceber a capa bugada do Edson, tá? Me desculpe por isso. Joga um Batman pra esquecer e ver a capa foda dele. Enfim, mano. Então, esses são alguns detalhes que todo mundo ama nos games, cara. Você concorda com essa lista? Qual desses detalhes aqui é o seu favorito? E tem algum outro que poderia estar aqui? Dá até pra fazer parte 3 ainda, hein? Comente aí, tá certo? Já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e é nóis. Muito obrigado, um abraço. E aqui, Focidão do Game. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri